Hoje a EJ Cementeira está dando de presente essa linda árvore de Natal, as especiais, na compra de 10 reais. Você passando aqui na EJ Cementeira, fazendo uma compinha de 10 reais, você ganha uma árvore dessa. Tem um montão de árvore aqui, tá vendo? Para você passar aqui na EJ Cementeira, passar a sua compinha, uma compinha simbólica, né? A partir de 10 reais você ganha uma árvore de Natal dessa para você enfeitar a sua casa. Fica bem bonito, tá bom? Passa aqui na EJ Cementeira, então siga lá no canal, na EJ, tá lá no YouTube, né? Compartilhe o vídeo com o seu amigo, se inscreva no canal, ative o sininho, para que toda vez que eu postar um vídeo você receba a notificação. Muito obrigado e até a próxima.